No tag de volta aí galera, antes de começar esse vídeo quero lembrarmos a vocês que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball Quem não conhece OneFootball, mano, primeiro link na descrição, clica lá pra vocês baixarem E o que que é OneFootball, cara? É por aqui que eu vejo todas as notícias de futebol, onde eu acompanho os jogos do meu time do coração Como vocês podem ver aqui, infelizmente o meu time, o Grêmio, perdeu E eu consigo ver aqui toda a escalação que o Grêmio jogou Consigo ver aqui as estatísticas do jogo, tudo o que rolou, cara, é muito completo Consigo ver o mercado da bola também, as notícias aqui, ó Mercado da bola, consigo ver qualquer transferência aqui que eu quiser, né? Posso ir passando, aqui tem de tudo do time que eu quiser E notícias então dos times que eu sigo Então vocês conseguem aí colocar o time que vocês quiserem para seguir e acompanhar todas as notícias É o aplicativo mais completo de futebol Então baixem lá, o primeiro link na descrição está grátis Clica lá e vamos para o vídeo Então, manos, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho curto É mais como um enigma aí pra vocês Eu quero que vocês tentem decifrar Porque eu não fui capaz aí de decifrar Eu vou tentar aí dialogar com vocês o que eu acho sobre isso Então, saiu agora uma publicação do Neymar Que é uma postagem misteriosa que ele fez no Instagram Então, a novela do Neymar no Barcelona continua E a empresa espanhola está a cada passo Está atenta, né? A cada passo dado aí pelo jogador E o jornal Esporte Hoje publicou uma nota feita a partir do perfil do Instagram do jogador Nessa terça-feira do dia 20 O atacante postou uma foto do lendário cantor Bob Marley Com uma frase enigmática Atribuída aí ao artista Que significa o seguinte Está escrito O problema É que as pessoas são odiadas Quando são reais E amadas Quando são falsas Então, atualmente o Neymar pende mais para o Real Madrid Segundo fontes da ESPN E na segunda-feira o Barcelona fez proposta por empréstimo pelo atleta ao PSG O clube francês ainda não respondeu sobre o caso Mas então, galera Eu quero saber de vocês O que vocês acham aí sobre essa frase enigmática Que o Neymar postou Que está escrito o seguinte O problema é que as pessoas são odiadas Quando são reais E amadas Quando são falsas O que será que significa isso? Será que ele fez alguma crítica Sobre Ah, ele, sei lá, falou mal do Barcelona naquela época E tudo mais Ele foi odiado por isso Saiu e não sei o que Sabe? E pensou Pô, o pessoal está sendo Está me odiando por eu ser real Porque eu está Por eu estar falando A verdade Eu quero ir para um novo desafio Ganhar mais dinheiro no PSG E então estão me odiando por isso Ou as pessoas amam Então as pessoas que são falsas Que falassem Não, eu estou saindo Por isso e aquilo Mas eu amo É o Barcelona Cara, eu acho que é algo do tipo Do tipo As pessoas estão julgando ele Por ele ter sido real Ter sido sincero Referente A ele ter saído do Barcelona Eu acho que é por conta Eu acho que é por conta disso Então quero que vocês deixem nos comentários O que vocês acham Sobre essa publicação aí Do menino Neymar Beleza, galera? Não se esqueçam Deixem aí o gostei Se inscrevam no canal E baixem no primeiro link Na descrição aqui O OneFootball Melhor aplicativo aí Para Android E para iPhone Para vocês verem Todas as notícias Sobre o futebol Beleza? Falou, um abraço E até o próximo vídeo Fui